Lara, eu tenho uma pergunta você citou que principalmente pratique as formas de contratação vão ficar bem focadas em concorrência, pregão e a gente também tem escutado que a concorrência, a ideia é que ela seja mais e mais online ou eletrônica, digitalizada tentando também se aproximar para essa realidade onde a tecnologia está permeando, inclusive a licitação conta um pouquinho concorrência, pregão tique, comoditização como você acha que isso vai acontecer e você falou de diálogo competitivo que eventualmente pode até se aplicar para alguma coisa e esse tal desse credenciamento que a gente também quer entender se é de fornecedor se é de serviço, se é de produto então ficou aqui uma pergunta cabeluda 3 em 1 para você ajudar como puder na resposta então vamos lá se eu não tenho discussões técnicas ou seja, técnica não vai ser um critério de julgamento eu vou utilizar o pregão eletrônico tá? então essa essa é a essa é a parte fácil deixa eu abrir aqui eu tenho uma apresentação para falar sobre isso essa é a parte fácil então se eu não tenho se eu não tenho técnica envolvida vai ser pregão tá? aí você fala assim tá Lara mas e se tiver técnica? bom se eu tenho técnica consequentemente eu vou partir para uma para um julgamento de técnica e preço e aí se eu estou partindo para um julgamento de técnica e preço eu vou ter que fazer concorrência vou abrir aqui deixa eu só tirar o fundo porque para a gente não dizer onde foi a nossa aula deixa eu projetar aqui esse slide então fica assim vocês estão vendo né? tá então eu na verdade não defino é a modalidade de licitação o que era feito antes né? a gente escolhia a modalidade agora não agora eu escolho qual é o critério de julgamento de novo é aquele momento disruptivo eu tenho uma necessidade em cima dessa necessidade eu cheguei na solução e como eu contrato esta solução aí eu defini qual o critério que eu vou usar para chegar na minha solução então eu vou usar o que? é o menor preço ou maior desconto? aí eu posso usar tanto a concorrência quanto o pregão tá? com preferência do pregão tá? o pregão ele sempre tem preferência porque aqui eu não tenho técnica envolvida tá vendo? então você imagina por exemplo ah eu tenho um catálogo de fornecedores né? e aí vou dar um exemplo aqui eu botei ali eu botei lá meu portfólio né? pra vocês então você já sabe no spoiler que a gente tá aí pretendendo no próximo ano liberar a contratação dos suítes de Microsoft e Google ok beleza fiz lá um acordo com a Microsoft em acordo né? de grande fornecedor com o governo federal a Google fez o acordo dela de com o governo federal beleza temos lá então os preços máximos se eu tenho um preço máximo o que que eu posso me citar por exemplo o maior desconto eu posso dizer revenda qual é o maior desconto que você me dá no meu acordo corporativo ou seja aqui não é um acordo um acordo de precificação máxima então quando a revenda vai comprar da Microsoft ou vai comprar né? da Google a Google e a Microsoft vão perguntar pra quem você tá vendendo? aonde essa licença vai ser entregue? ah, vai ser entregue na administração pública federal então ele sabe qual é a tabela máxima dele então ele vai eu posso licitar pelo que? não pelo menor preço mas pelo maior desconto maior desconto de que? na precificação que eu já fiz lá máxima com o grande fornecedor então esses são os dois e a gente pode contratar por concorrência ou por pregando numa situação dessa difícil você justificar a concorrência o ideal realmente por isso que eu falo o pregão ele acaba prevalecendo se eu envolvi técnica aí eu vou pra concorrência eu tô numa licitação de técnica e preço eu vou pra concorrência maior retorno econômico eu vou pra concorrência aí você fala Lara, maior retorno econômico em tique? sim por exemplo eu posso chegar pra vocês e falar assim olha eu quero uma contratualização com vocês de um sistema que faça com que eu tenha uma redução na minha conta de luz então você vai pensar numa solução de tique posso pensar até na história dos estortáveis o cara vai trazer mas você já tem no mercado o cara vai trazer uma solução de tique pra cá ele vai analisar vai falar assim eu vou desenvolver um software que na hora que tiver lá mais de um sensor de movimento ele desliga automaticamente ele controla a temperatura da sala fica sempre em 20 graus então o cara faz esse controle à distância e aí eu vou ver o que? qual é a diminuição na minha conta de luz e você é remunerado pelo que? pelo quanto eu economizei no meu gasto então eu digo lá hoje a minha conta de luz sei lá exemplo tá eu tenho minha conta de luz de 200 mil reais e aí com a sua solução que você trouxe pra nós olha o que tem essa sustentabilidade aí Rodolfo inclusive na questão da iluminação eu trouxe pra cá a minha solução e com isso você passou a gastar 160 você tá economizando 400 mil né 40 mil então esses 40 mil que eu tô economizando eu vou remunerar a empresa com 10 mil por exemplo ele pode ficar com 25% do que ele me fez economizar então isso é possível mas aí eu vou pra concorrência porque ele vai precisar descrever tecnicamente qual é a solução que ele tá trazendo o que que ele tá trazendo e em cima disso ele ser remunerado e o maior lance no caso de venda aí dificilmente a gente faria uma contratação de tique né porque se a gente tá vendendo produto de tique já a gente fala que não é mais solução né solução para desfazimento não é solução para aquisição de uma solução então é isso tá os critérios de julgamento são esses tá quando a gente fala e aí eu vou falar do diálogo competitivo e da do credenciamento que você pediu quando a gente fala do diálogo competitivo eu tô falando o seguinte eu não sei o que eu preciso ou melhor eu tenho um problema e eu não sei como solucionar o meu problema aí eu abro o meu problema para a sociedade e digo senhores integrantes da iniciativa privada eu tenho este problema como vocês acham que a gente resolve isso e aí é feito um diálogo competitivo aonde as empresas trazem soluções para este problema a gente julga essas soluções e diz qual é a mais aderente o que a gente acha que é o melhor e segue e aí faz a contratação dessa solução então aqui nessas modalidades nesses critérios de julgamento eu já sei a solução então o diálogo competitivo é quando eu não sei a solução peço para o mercado me dar escolhi aí eu vou licitar vou contratar fazer uma licitação para contratar essa solução que o mercado me trouxe deixa eu parar de compartilhar aqui que eu vou direto para o slide do credenciamento o credenciamento gente é quando a gente tem uma impossibilidade de concor uma impossibilidade de licitar de forma antecipada então eu não tenho como licitar por que eu não posso licitar? por várias razões eu não posso licitar de repente porque eu tenho deixa eu chamar eu tenho por exemplo um mercado fluido vou dar um exemplo aqui de mercado fluido eu tenho passagem aérea passagem aérea por exemplo que horas eu sei qual o melhor preço? na hora que eu vou fazer a emissão da minha passagem tá? então está lá no artigo 79 da nova lei de licitações a história do credenciamento é impossível fazer essa contratação com antecedência eu não sei quando eu vou fazer um exemplo que está na vida de vocês hoje vamos pensar um pouco fora da caixinha de tiro aqui Ana e Rodolfo vocês são habilitados? vocês têm habilitação? vocês dirigem? sim? sim? vocês fizeram o exame de vista? sim? a gente fez né? sim e vocês foram vocês foram no DETRAN para fazer o exame de vista? não não clínica olha o nome uma clínica o que? credenciada credenciada a gente credencia todas e o usuário vai escolher e aí vocês estão nessa aqui não é o segundo com seleção a critério de terceiros a gente sabe que a gente saiu dali meio que inquicado o cara já falou para você você vai na clínica A você vai na clínica B mas enfim não importa não importa inclusive você pagou você pagou inclusive direto lá você não recolhe um Duda para chegar lá e não ter que pagar normalmente tem estado que faz o recolhimento do Duda tem outros que não mas enfim o fato é que esse pagamento nem é um pagamento direcionado quando a gente paga por esse serviço nem é um pagamento direcionado à administração é um pagamento por terceiro também então essa é a ideia aqui por exemplo não sei se vocês conhecem um projeto daqui da Secretaria de Gestão chamado Antecipagode você fez uma contratação né você faz uma sensacional aliás deixa eu fazer um parênteses parabéns essa era uma reivindicação da ABS faz muito tempo porque principalmente para os pequenos empresários né que eles não tinham fluxo de caixa para suportar uma venda para o governo devido a demora de recebimento demora entre aspas né não é que nenhuma crítica mas de antecipar e poder fazer caixa né ter fluxo de caixa parabéns e isso era necessário esse problema precisava ser enfrentado né porque se a gente pega as regras do direito privado e de novo né vamos nos aproximar das regras do direito privado no direito privado se você vende por exemplo no particular você tem uma duplicata que é título de crédito você tem um você não vou nem falar de nota promissória mas você tem duplicata você tem o cartão de crédito que você tem antecipação você pode fazer antecipação de recebível você pode fazer as operações de factoring por que você pode fazer o factoring porque você tem um título de crédito contrato administrativo empenho é um título de crédito não o cara pode fazer um factoring para resolver esse problema não faz o que chora não gente vamos pensar o que a gente pode fazer sabe se eu tenho um problema eu sempre eu ensino isso muito para os meus filhos não sou mulher de problema não seja uma pessoa de problema seja uma pessoa de solução problema existe para ser solucionado é simples então assim qual é o problema ah o problema é que contrato administrativo não é factoring não é título de crédito não pode fazer factoring ok não pode ser factoring ok vamos inventar outra coisa batiza com outro nome antecipa a gobe o que a gente fez aqui na central nós credenciamos as instituições financeiras gestoras de plataforma credenciamento é feito aqui porque a gente também não pode fazer um mercado que seja um mercado inseguro a gente abre as empresas fazem o credenciamento conosco a gente faz toda uma análise de verdade das empresas tem algumas até que reclamar mas demorou gente desculpa mas 10 dias não é demorar para mim eu Lara entendo que 10 dias para analisar toda a documentação de uma instituição financeira não é demorar mas ok no momento também chorei e aí a gente feito o credenciamento ela pode começar a operar com qual instituição financeira você vai fazer sua antecipação a que você quiser porque você está aqui a seleção é a critério do terceiro eu faço o credenciamento você escolhe com quem você vai paralela e não excludente caso em que é viável e vantajosa para contratações simultâneas quando a gente tem uma padronização então a gente também pode fazer essa contratação nós temos aqui credenciamentos que são feitos nesse sentido por exemplo os nossos leiloeiros então a gente vai analisar naquele momento qual é o mais vantajoso para a gente é padronizado contratamos naquele momento a gente vai ver o que é mais vantajoso qual leiloeiro que de repente vai me entregar mais rápido que tem perfil melhor para aquilo dali a gente faz o credenciamento para os nossos leiloeiros também então são coisas que a gente pode fazer então a gente tem os credenciamentos que caminham dessa forma porque a gente entende que não é possível você se eu faço uma licitação antecipada eu na verdade prejudiquei o mercado você imagina por exemplo se eu tivesse feito uma licitação para uma instituição financeira fazer antecipação de pagamento olha que lindo fiz lá aí a XPTO da vida ganhou primeiro todas as outras estão excluídas e segundo eu posso assegurar que amanhã uma outra não tem uma taxa melhor do que essa como é que eu vou garantir que a contratação é mais vantajosa então são momentos em que a vantajosidade ela é analisada realmente na hora da efetivação da contratualização então por isso credenciamento aí eu acho que eu respondi a todas que a tortação Obrigado.